Olá, aqui é Bia Kicis, eu quero convidar a Irmandade Motociclística, o pessoal colecionador de carros antigos, de todo mundo. Você que, como eu, quer ver no dia 1º de janeiro de 2019, Jair Messias Bolsonaro subindo aqui a rampa pra tomar posse e ser o nosso presidente. Vem amanhã, sábado, às 14 horas, concentração no Mané Garrincha. Olha, e se chover igual tá chovendo agora, vai ser a carreata da lavada da alma. É isso, pessoal, 14 horas no Mané Garrincha, a gente vai passar por aqui, pelas planadas dos ministérios, pra mostrar a força do Bolsonaro no Distrito Federal e no Brasil. Não tem esse papo de virada coisa nenhuma, é Bolsonaro na cabeça. Domingos, já 28, Bolsonaro será declarado presidente do Brasil. E é com a gente até o último minuto, valeu, pessoal? Uma mulher patriosa que gera, 100% brasileira, depende a lavada da escola sem partido.